Eu vi como na frente estava o Dudes e falei Esse jogo tem que passar pela mão dele Se a Redemption quiser ganhar, tem que passar pela mão dele E passou pela mão dele Não foi o destaque por causa do Quadra Kill O Quadra Kill é só uma cerejinha no bolo O Dudes foi muito bem nessa partida Então o destaque vai pra ele Durante todo o jogo, ele se fez Um alvo muito difícil De ser lidado Naquela luta que teve o Tunnel Visual, o cabresto em cima do Yasuo Ele lutando pra trás da parede Pra ajudar seu companheiro Ele fazendo trabalho de pio para o Yasuo O Dudes foi muito, muito bem Nessa partida Valeu, puxão de orelha Viu? Você não acha que a matéria deu uma ajudada? Depois fica um xingue a gente que a gente cobra É, dá certo Aí, ó, viu? Como for pelo amor, vai pela dor